Música Há momentos na vida que tudo parece ir bem, ou pelo menos em sua normalidade, não é mesmo? Mas há momentos em que somos assaltados por problemas e mais problemas. Aí dá vontade de nem continuar respirando mais. E aqueles dias que tudo parece dar errado? Você recebe a notícia ruim, aí descobre que o motor do seu carro está pifando e pra piorar perde o celular com todos os seus contatos e ainda é assaltado, tudo de uma só vez. Isso sem falar de coisas mais sérias como morte, doença, brigas de proporções gigantescas. Eu já vi ateus que até admitiram o lado psicológico do seu ateísmo e eu os entendo. É que eles estão tão chateados com algumas experiências amargas da vida que para eles é melhor acreditar que não existe Deus porque se existir um Deus, eles terão de odiar alguém porque não está fazendo nada para ajudá-los. Então, como eles não querem sentir ódio, é melhor descobrir que não há um Deus do que descobrir que há um Deus para ser questionado e odiado. Em outras palavras, a dor da orfandade é muito mais dolorosa quando você descobre que a sua mãe não morreu quando deu à luz a você mas que ela simplesmente te jogou numa lata de lixo até você ser encontrado por um morador de rua. Vamos admitir. Não há nenhuma pessoa saudável emocionalmente, por mais religiosa que seja, depois de sofrer inúmeros choques e angústias, possa se voltar facilmente para Deus, sorrir, como se nada tivesse acontecido. Mesmo Jó, que é o exemplo máximo de paciência em meio à dor, questionou a Deus em vários momentos da sua trajetória. Eu me lembro de um episódio ocorrido com Teresa Dávila, uma famosa teóloga carmelita e mística católica do século XVI. Ela foi perseguida pelos próprios carmelitas, foi jogada de sua carruagem, atirada violentamente contra o chão e deixada sem ajuda num poço de lama. Nesse momento, Teresa Dávila falou para Deus, É assim que eu trato os meus amigos? Não, senhor, não é desse jeito. Mas se é assim que o senhor trata aqueles que amam o senhor, não me admira que o senhor tenha tão poucos seguidores. Você vê? Mesmo pessoas tomadas como exemplo de religiosidade, não sorri em docemente quando a vida lhes atira na lama. Quem gosta de lama são porcos. E vou dizer mais. Não foram poucos os momentos em que eu mesmo me senti exatamente assim como Teresa Dávila. Mas sabe, já há algum tempo, eu tenho observado profissionais e especialistas de outras áreas, áreas que eu não entendo, e na verdade, mais do que isto, eu vejo que esses profissionais fazem coisas que, por eu não entender, parecem sem sentido, parecem ilógicas. Outro dia, eu vi um artista fazendo desenhos de areia em cima de uma placa de vidro. Ele fazia movimentos que pareciam estar estragando o desenho, mas aos poucos ia se formando uma imagem. Mas ele pegava e passava a mão e dava vontade de falar para, vai estragar! Mas logo depois a coisa ficava mais bonita do que antes. Eu pensava que o desenho já estava bom bastante, mas ele tornava o desenho melhor, fazendo movimentos que eu não entendia. O mesmo se dá quando eu confronto com algum físico, algum engenheiro, algum técnico em computação. Eles geralmente fazem coisas que não têm o menor sentido para mim. E se eu pedir para eles me explicarem, na maioria das vezes, eles terão dificuldade de resumir em poucos segundos tudo o que eu precisava saber para fazer o que eles estão fazendo. Então, o jeito é deixá-los trabalhar em paz e confiar no seu expertise. Agora, o paralelo é esse. Se eu creio que Deus existe e é o Supremo Senhor do Universo, eu não devo me surpreender dele fazer coisas que para mim parecem incompreensíveis. Ele sabe muito mais do que eu e a minha vida é muito curta para entender toda a eternidade de uma só vez. Se eu preciso de seis anos de medicina e outros vários anos de experiência para dominar tudo o que o meu médico conhece, imagine quantos eu precisaria para dominar todas as nuances da vida. Assim, o jeito é confiar em Deus e deixar que Ele, o especialista maior, trabalhe na história. Os especialistas deste mundo podem até cometer falhas. Eles podem errar. Mas Deus é um expert que não erra jamais. Então, confie em Deus. Seja qual for a ação divina, ela é maior do que aquilo que você pode entender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí